Logo após o encerramento da votação, aos poucos o movimento na sede do TRE aumentou. As pessoas foram chegando para acompanhar a apuração dos votos dos candidatos a prefeitos e vereadores. Com quase 100% das urnas apuradas, o prefeito ACM Neto foi reeleito em primeiro turno com 74% dos votos válidos. Em segundo, ficou Alice Portugal com 14%. Mais de 78% de eleitores compareceram às urnas. 21% se abstiveram. Apesar do TRE ter registrado algumas ocorrências policiais e a substituição de 110 urnas, a eleição ocorreu de forma tranquila. Tivemos algumas ocorrências mais dentro da normalidade no Estado. Algumas situações de boca de urna, que é crime eleitoral, onde houve detenção de eleitores. Tivemos também algumas situações de tentativa de compra de voto. E tivemos um caso que chamou a atenção também de um eleitor em Maracás, que foi preso, foi detido na verdade, depois ele foi liberado. Porque tirou uma selfie, uma foto da urna eletrônica quebrando o sigilo do voto, que é proibido. Mas de forma geral, em relação a essas ocorrências, tivemos uma eleição tranquila. A previsão da justiça eleitoral era de que todos os municípios baianos tivessem o resultado das eleições no domingo mesmo. Como Feira de Santana, que reelegeu Zé Ronaldo com 68% dos votos. E Lauro de Freitas, com a vitória de Moema Gramacho com 49%. Houve alguns problemas na identificação biométrica das urnas, inclusive envolvendo um dos candidatos na hora em que foi votar. Isso vai ser corrigido com o tempo? Na verdade isso é um mito. Nós temos somente 11,18% de biometria feita. Então é um pouco de mito achar que teve problema. Eu fiz a biometria e votei em alguns segundos. Não tive nenhum problema. Essa é a grande realidade. O que eu acho é que o povo ainda precisa se conscientizar de que a biometria é muito mais segura.